Eu sei que é difícil um caminhoneiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei, o grau da minha felicidade Viver com alegria de cidade em cidade, eu moro na zona rural Ela vai pra faculdade e só fica na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita, que eu sou caminhoneiro da zona rural Não vou trocar a minha liberdade, não vou deixar de ir pra estrada pra morar na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita, que eu sou caminhoneiro da zona rural Não vou deixar de ir pra estrada pra morar na capital Eu sei que é difícil um caminhoneiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei, o grau da minha felicidade Viver com alegria de cidade em cidade, eu moro na zona rural Ela vai pra faculdade e só fica na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita, que eu sou caminhoneiro da zona rural Não vou trocar a minha liberdade, não vou deixar de ir pra estrada pra morar na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita, que eu sou caminhoneiro da zona rural Não vou deixar de ir pra estrada pra morar na capital Não vou deixar de ir pra estrada pra morar na capital Não vou deixar de ir pra estrada pra morar na capital